Um acordo histórico. Foi assim que o presidente norte-americano Donald Trump descreveu o acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos que concordaram em normalizar relações. Segundo o acordo, Israel aceita suspender o controverso plano de anexação de partes da Cisjordânia. Todos diziam que era impossível. É um momento histórico, desde o Tratado de Paz entre Israel e a Jordânia, assinado há mais de 25 anos, que não se registavam tantos progressos em direção à paz no Médio Oriente. O primeiro-ministro israelita reagiu classificando o acordo como um dia histórico. Hoje começa uma nova era de paz entre Israel e o mundo árabe. É o maior progresso em direção à paz entre Israel e o mundo árabe dos últimos 26 anos. O líder dos Emirados Árabes Unidos reagia nas redes sociais. O príncipe Mohammed bin Zayed Al-Nayan afirmou que o acordo com Israel irá permitir interromper a anexação de territórios palestinianos. O movimento palestiniano Hamas, que controla a faixa de Gaza, denunciou o acordo. Este acordo não faz nada em prol da causa palestiniana, servindo apenas a narrativa sionista. Este acordo encoraja a ocupação por parte de Israel, que continua a negar os direitos do nosso povo palestiniano e mesmo continua os crimes contra o nosso povo. De acordo com informações oficiais, os palestinianos anunciaram a retirada do seu embaixador nos Emirados Árabes Unidos a propósito do acordo anunciado com Israel. Apoio 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 Amém. Amém. Amém.